Quer ganhar 5 reais de bônus na 321Bet Melhor Casa de Apostas do Brasil? Então fica até no final do vídeo, amigão, e já segue pra não ficar de fora que todo dia tem bônus, entendeu? E pra participar é muito fácil, e o ganhador do bônus de ontem, amigão, o cara acertou o placar exato do jogo São Paulo e Palmeiras e ainda acertou um dos gols quem queria fazer, que é o critério de desempate, né amigão? E pro dia 21, que se já tava difícil o jogo pro dia 20, pro dia 21 tá pior, nós vamos deixar pêcoense e CRB e o que eu quero saber de você é qual vai ser o placar exato do jogo, amigão Eu pra mim, vai ser 1x0 CRB com gol do Anselmo Ramon, entendeu? E aí quem cravar o placar exato, ganha o bônus, se mais de uma pessoa, o critério de desempate é quem vai marcar o gol Se você acertar, amigão, aí é mitada na certa e bônus, entendeu? Se persistir empatado, entre em contato comigo no 31933520 que a gente disponibiliza pra você o bônus e já acerta como fica o critério de desempate, entendeu? Coloque o máximo de detalhes possíveis da partida pra você ganhar, amigão E é isso aí, já curte, comenta o placar exato, compartilha no grupo pra galera vir aqui participar e ganhar o bônus E segue, amigão, se não seguir não ganha, entendeu? E é isso aí, valeu, falou!